Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo mais uma vez para o canal Mais um vídeo de ismisme.online Nesse jogo você é uma amoeba ou um slime e sai devorando a cidade inteira Para crescer e conseguir capturar seus inimigos e ficar com uma população gigantesca e comer o mundo inteiro Não se esqueça que esse jogo está disponível para computador, celular Android e celular IOS Deixa o like, se inscreva no canal e me siga no Instagram Bora dar um play e bora jogar 3, 2, 1, começou Beleza, foge para cá, vamos tentar aumentar nossa população antes que meus inimigos cresçam Pegando aqui de boa, vai come, 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 beleza Capturei, capturei, beleza Estou com 25 de população já, vamos comer nos carros Lembrando que eu tenho que demorar para crescer e aumentar minha população E assim consegui devorar meus inimigos Eu tenho 30, esse amiguinho aqui tem 19 Então eu vou vir capturar tudo a população dele e vou crescer Vem cara, captura ele, ele está espalhado pelo mapa Vai atrás dele, vamos correndo Estou com 56 e estou em primeiro lugar Vamos pegando, vamos pegando aqui Ele está com 21, vamos capturar ele também Já estou com 90 de população, 100 de população e estou crescendo muito rápido Caraca, devorei ele, 120 de população Vamos devorando a cidade inteira Achei aqui o terceiro lugar Meu Deus, estou me multiplicando muito rápido Eu vou ganhar dele, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, caraca Come, 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 devora tudo, só tem 5 Cadê o resto dele? Devora aqui também Estou com quase mil, velho 530 pontos Vamos devorando tudo a cidade E vamos vencer a partida Ainda falta 40 segundos para acabar a partida Dá tempo de chegar a mil de população Vamos tentar Primeiro eu vou comendo aqui o mapa Porque comendo o mapa eu consigo chegar a mil de população Aqui, achei Devora tudo ele, beleza Por que ele não devorou ali? Mas beleza Quantos de população eu estou? 940 Vamos conseguir a mil, será? Será que eu vou conseguir chegar a mil? Velho, tenta Tenta chegar a mil Faltar 10 segundos Cheguei a mil Novo recorde Dá pra gente não lembrar qual foi o meu recorde nesse jogo Mas com certeza eu consegui bastante pontuação Vamos ver qual que é o recorde Ó, os caras conseguem Ó, o recorde do jogo é 1280 E eu consegui 1041 Mano, eu fiquei muito gigantesco Olha isso, 1041 pontos Bora para a próxima partida Bora lá, bora tentar passar de 1041 pontos Vou capturando as árvores 1141, cada árvore que eu como eu ganho 1 de população Ou seja, uma amoeba maneirona Captura, captura Caraca, já tem gente com 17, 12 milpinhos Tô com 16, 17, 19 Olha que legal, cara Eles sozinhos eles devoram bem mais rápido Isso mesmo, cara E você, amigo Quanto que você tem de população? Devorei, consegui Ele tinha menos que eu Agora eu vou devorar ele E vou conseguir crescer muito rápido Devorei, beleza 56 Vou mandando Devorando tudo E eu preciso achar outro inimigo Pra conseguir pegar toda a população dele Uns lixos aqui, cara Esses lixos aqui é bom, hein Mano, cadê minha população? Vamos rápido, cara Beleza Nossa, vou devorar tudo Errou, cara Pra que você veio pra cima de mim? Devora E galera, não se esqueça de utilizar a tag AB Se você é parceiro do canal Se você gosta do canal Usa a tag AB Que você vai entrar no clã AB E AB não mata AB Nosso clã é da hora Mano, todo mundo joga um monte de joguinho.io É muito legal E se você colocar AB no teu nome Antes do teu nome Você vai automaticamente virar do clã AB Mano, é o maior clã de jogos.io aí do Brasil Devora, devora, devora Foi um monte de célula devoradora de cidade Que engraçado Falta 17 segundos E eu não vou chegar nem perto de mil pontos Que eu consegui, velho, na outra partida Pra vocês verem como que é difícil conseguir mil pontos 5 segundos 4 3 2 1 Não apareceu minha pontuação de agora Porque eu não consegui atingir 1041 pontos Vamos tentar de novo Queria conseguir mais de mil e 200 pontos Mas pelo jeito não é fácil, velho Não é fácil Devora, devora Devora o prédio, devora o prédio, devora o prédio, devora o prédio, devora o prédio Devora o prédio, vai rápido Que prédio grande que demora Devorei, beleza Nossa, o cara já tá com 17 Devora os carros Eu queria devorar as coisas pequenininhas Porque daí eu consigo crescer mais rápido Vem aqui Aqui, beleza Esses carros são rapidinho pra devorar Vão devorando os carros Tô aprendendo a jogar, cara Devora o apartamento Pega, 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 pega Esse cara aqui tem mais que eu Come ele, come ele, come ele E tem menos Vão devorando tudo Caraca, eu tô jogando em nenhum lugar, velho Os caras tão tudo espalhado no meio do mapa Eles não sabem jogar Quem sabe jogar é nóis No clube Devora tudo os carros Caraca, velho Eu tenho gente aqui Corre, meus amiguinhos Os caras ficam parados devorando os carros Vão logo, cara Beleza Devorei tudo Engolindo eles Tomo 124, falta 47 segundos Já engole esse amiguinho aqui também Bem de boinha Vai devorando esse daqui Ele tá com mais de 100 Consegui, boa Rapidão Agora vamos devorando a cidade inteira Com as minhas slimes Com as minhas amoebas Devoradoras de cidade Meu Deus, velho Muita gente Aqui cheio E tem quanto? Tem 119 Vamos capturando tudo ele E agora eu vou conseguir chegar Mais próximo de 1000 pontos Mas eu acho que eu não consigo 1041 pontos, velho Devorando Tô com 620 Cheguei aqui nas árvores Cara, as árvores Deu muito ponto Devora as árvores Devora tudo Não, não vai dar tempo Achei, achei Eu quero achar os inimigos Pega, pega, pega Devora aqui Falta 2 segundos 2 segundos 1 acabou Quantos pontos? Nossa, eu não vi Mas não passou de 1041 Eu não vi Quantos pontos Eu consegui chegar Segredinho A gente fica devorando As árvores E cara, devora as árvores Devora as árvores Galera, não se esqueça De deixar aquele like Se você gosta do canal Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E ativar o sininho De notificações Pra não perder nenhum vídeo Pega os carros Estou com 45 de população Cara Falta um minuto ainda E eu tenho que achar Meus inimigos Senão eu vou me ferrar Capturando eles Aqui tem um cara com 37 Eu já capturo ele aqui De boinha Vem meus amiguinhos Os caras lerdo Calma aí Captura aqui primeiro Tá O cara tem mais população Que eu ali ainda Tô lascado Velho Captura aqui antes Agora capturando aqui Eu acho que eu vou passar ele Não passei Ele tá um pouco na minha frente É batalha de gigantes O cara tem mais população Que eu hein Batalha de gigantes Agora eu tô na frente Agora é só ir pra cima dele Que eu consigo Demorar tudo Caraca Se ferrou velho Se lascou Mano Devora aqui Falta 2 1 Capturei Beleza Tá com 423 pontos Mas infelizmente Eu não chego A mil pontos Novamente É muito difícil Falta 8 segundos Vai acabar a partida E eu tô com 500 de população Beleza 550 de população Fiquei gigantão Mas não bati o meu recorde Caraca velho Bora voltar de novo Bora lá Tavam pegando aqui As árvores E os carros Que é o macete Pra começar a partida bem Aqui tá um cara Que tem 10 Não Agora já tem 16 O cara cresceu rápido O que é isso cara Ele fica preso nos prédios Beleza Capturei 19 Captura aqui também Sai dos prédios Cara Tem 20 Quantos caras morrer que eu Aqui Ele tá preso aqui Eu já vou vir aqui E vou capturar Beleza Devora ele Cara Devorei Boa 56 pontos Estou em 4º lugar Os caras estão crescendo Muito rápido Vamos capturar eles Boa demais Vou chegar a 100 pontos E já tô em 1º lugar Agora só vir aqui de boinha E capturar tudo Esse sum Que é o 2º lugar E eu vou começar A dominar a partida Dominei cara Tô dominando a partida Deixa ele ali Agora vamos chegar Na amiguinha aqui Tá bem Que tá gigantesco Captura ele Captura aqui Caraca Ele tá crescendo Muito rápido Galera Não se esqueça De deixar aquele like Pra me incentivar A trazer cada dia Mais vídeos Aqui no canal Velho Eu vou conseguir Bater meu recorde E eu tô sentindo Que eu vou conseguir Bater meu recorde Vai Quase mil pontos Eu vou conseguir Faltar 20 segundos ainda Caraca velho Vamos lá galera Vamos bater o recorde Vai comendo tudo Bate o recorde Será que eu consigo 1.200? Captura 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 Meu Deus eu preciso Eu preciso entrar no recorde do jogo Eu preciso entrar no rank do jogo Ai Não muito pouco Por muito pouco Não Mano eu consegui 1.150 Por muito pouco Eu não bato o recorde do jogo Por muito pouco Galera Se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários A Moeba Recordista Por que? Por que? Quase que eu bati o recorde do jogo Velho Por muito pouco A Moeba Recordista Bora tentar de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá com O cara começou com 12 Quanto que esse cara tem? Vamos devorar aqui Tá sozão Tá sozão Perdeu Tá sozão Perdeu Boa galera Comecei bem E isso é isso que tem que fazer no começo Você tem que chegar devorando todo mundo Esse cara aqui tem quanto? Vem rápido meus amiguinhos Beleza Devorei um monte Ele tá perdendo toda a população E já tô com 100 de população em primeiro lugar Vamos achar o segundo lugar Deve estar se multiplicando bem de boinha Eu chego e devoro ele Vamos lá cara Devorou Beleza Falta 20 ainda Cadê o resto da população dele? Beleza Consegui Devora aqui também Estamos rumo ao record Tô crescendo bem rapidão Vamos tentar 1200 pontos Tá A gente já vem aqui Devora Tudo esse amiguinho aqui Rapidão Aproveita pra comer Todos os carros Já vou pegar aqui também Meu Deus Olha isso Caraca Rumo ao record Rumo ao record Devora tudo Vai devorando tudo Abut Vai devorando tudo Meu Deus Esses spreads vão dar muitos pontos Cara falta 30 segundos ainda Vamos devorando tudo os prédios Caraca Só 20 segundos Não mais Será que vai dar? É muito difícil cara Vamos devorando Vamos devorando Vamos devorando Falta 15 segundos Vamos rapidão pela cidade Vamos devorando tudo Mil pontos eu consigo Mil e duzentos não dá Cara é muito difícil Conseguir mil e duzentos pontos Mas beleza Consegui mil e cem pontos E velho Meu recorde foi Mil cento e cinquenta pontos Eu quase cheguei No recorde do jogo Cara foi por muito pouco Mas galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E me siga no Instagram Que está aparecendo aqui embaixo Muito obrigado Valeu E tchau